Olá, pessoal! O programa Máxima está no ar. Nós estamos pedindo licença para invadir a sua casa. E olha só, gente, o programa de hoje está maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente recebe aqui no estúdio o doutor Amarilio Soares Jr., que é dermatologista e vai nos contar quais os cuidados que a gente precisa ter com a pele durante o inverno. A gente também vai mostrar uma degustação da rede de supermercado São Vicente com dicas muito bacanas. E a gente também esteve numa festa do Mobi para conferir a balada. E daqui a pouquinho tem tudo isso e muito mais. E para começar, o Maxi Mini com a Sílvia Franco de Andrade. Vamos ver. Maxi, para mim, é você ser correta com os seus amigos, com os seus negócios, com a sua família. Ser íntegra. E Mini, é a hipocrisia desmedida. Essa eu não tenho tolerância. Mas eu já tenho יודע... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto